Pontes, túneis, estradas, veículos e edifícios com a disciplina de engenharia abrange uma ampla gama de campos mais especializados da engenharia. Cada um com uma ênfase mais específica em áreas específicas da matemática aplicada, ciências aplicadas e tipos de aplicação, veja o glossário de engenharia. O termo engenharia é derivado do latim ingenium, que significa esperteza e engenharia, que significa inventar, inventar, dois. Legenda Adriana Zanotto